Música Um gesto de carinho e solidariedade que pode salvar vidas. A doação de leite materno. O alimento é um grande aliado na recuperação dos bebês internados e que não podem receber o leite da mãe por algum tipo de problema. No dia nacional de doação de leite materno, a reportagem da NBR acompanhou uma equipe de saúde que faz a coleta do leite. Música Ficha de cadastro na mão e caixa térmica. Música Eles estão prontos. A missão é fazer a coleta de leite materno do dia. Música A rotina do cabo Souza Gomes do Corpo de Bombeiros e da técnica de enfermagem ELSA é essa. Passam de casa em casa recolhendo leite materno de doadoras para o banco de leite do Hospital Regional da Asa Norte em Brasília. Música A primeira parada é na casa de Mariana. Ela já amamentou a filha Laura de quatro meses. O leite que sobrou separou para doar. Música Mariana se sensibilizou com a situação de crianças prematuras no hospital em que se internou para ter a filha Laura. Aí virou doadora. Música Eu ia no banco de leite para tirar leite para mandar para ela, porque ela não podia entrar no hospital. E aí tinha umas fotos lá, tinha um monte de fotos de criancinha muito pequenininha, né? Que era do lado da UTI neonatal e aquilo eu olhava aquelas crianças e aquilo cortava o coração. Aí eu falei, não, depois que eu sair daqui eu vou doar leite para essas crianças também poderem ter a mesma chance que minha filha está tendo, né? De tomar o leite materno. Ver o que é a necessidade dela para dar continuidade naquela doação, né? Naquela coleta. Então, se ela necessita de um vidro, a gente deixa um vidro de reserva etiquetado para ela colocar a data de quando ela começou a colocar aquele leitinho. E o leite, ela extrai antes da mamada o excesso que ela tem sobrando ali. Aí ela tira e coloca no vidro. E o vidro fica no congelador. Toda a mamada, antes das mamadas, ela tira esse excesso e vai pondo no vidrinho até completar o vidro. Por dia, a equipe passa em pelo menos 20 residências. Música Música Maísa também é uma das doadoras. É mãe de Isadora, de dois meses. A menina, logo que nasceu, teve problemas de saúde e ficou internada na UTI. A mãe teve dificuldades para amamentar. Isadora foi alimentada pelo banco de leite do hospital. Ela recebeu leite de outras mães. Eu achei isso fantástico. Do carinho de outras mães, de doar para ela. Foi muito importante para mim. Tudo que aconteceu, eu aprendi muito com a amamentação que a minha filha teve, tudo que ela passou, pelo apoio que eu tive. E hoje, para mim, isso é um presente que Deus me deu e eu posso retribuir, de alguma forma, para alguma outra criança que precisa. Das residências, o leite humano vai para o estoque do banco de leite do hospital. Passa por testes de controle de qualidade. Depois que passa por todo esse processo, eles estão colhidos em uma amostra de microbiológico. E esses leites vão para o freezer, aguardando o resultado. Após 48 horas, se esse resultado do microbiológico for negativo, significa que esse leite está bom para consumo. Em todo o país, segundo o Ministério da Saúde, entre 2007 e 2011, foram distribuídos mais de 615 mil litros de leite humano pasteurizado, de 744 mil doadoras. Nesses cinco anos, foram atendidos quase 800 mil recém-nascidos em todo o país. O leite materno é insubstituível. Tem todos os nutrientes, anticorpos que o bebê precisa. Tem todos os nutrientes, anticorpos que o bebê precisa.